Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, com vocês, voa para a libertação, um show de coreografia e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, voa para a libertação, um show de coreografia, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, voa para a libertação, um show de coreografia, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, voa para a libertação, um show de coreografia, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, voa para a libertação, um show de coreografia, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, voa para a libertação, um show de coreografia, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, voa para a libertação, um show de coreografia, aqui no seu canal, Banda Show! Obrigado. 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 É de Salvador! É de Salvador! É de Salvador! É de Salvador! É de Salvador!